Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos Adquiridos no Mês. Esse episódio é relativo ao mês de Fevereiro de 2015. Esse mês eu adquiri 29 jogos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Conforme eu já comentei, eu vou tentar ser rápido, grandes jogos eu só vou passar direto por vocês. E eu tendo agora mostrado as plataformas mais antigas para as plataformas mais atuais. Então vamos aos jogos? Primeiro pra Playstation 2. Esse mês eu adquiri dois jogos. Esses dois jogos eu comprei juntos no Ebay. Elas são de uma série que eu adoro, RPG. Eu gosto muito de RPG, já comentei isso algumas vezes. E essa série é chamada Ease. E um dos jogos é chamado Ease 7. Então Ease é uma série basicamente de RPG de ação, pra quem não conhece. E tem diversas plataformas diferentes, vários jogos em diversas plataformas diferentes. Então Ease 7. E o outro jogo que eu comprei no mesmo lote foi Ease The Ark of Napstain. Eu acho que é assim que se fala. Então é interessante falar que existem mais dois outros jogos de PSP, da série Ease, que podem ver aqui do lado, que formam o nome Ease. Um é o Ease, um e dois Chronicles, e o outro é o Ease The Ark of alguma coisa. Agora eu não recordo o nome. Então que são dois jogos que eu também tenho que adquirir no futuro. Que aí, os três jogos, um do lado do outro, eles formam um nome aqui na lateral. Ease. Tá? Então, esses foram os dois jogos de PSP que eu adquiri esse mês. Agora eu vou mostrar os jogos que eu adquiri de Playstation 2. Todos esses jogos aqui, que eu vou mostrar, eu adquiri num leilão no Ebay. Eu tava querendo alguns jogos que estavam aqui, né? Principalmente de FPS de Segunda Guerra. Eu sei que muita gente diz, ah, FPS de Segunda Guerra tá batido. Eu, fanático, eu adoro. Eu continuo gostando. Então, pra mim, eu não tô enjoado, tá? Eu gosto mais até do que guerra atual. Né? Esses Call of Duty modernos, eu prefiro ainda o tema Segunda Guerra Mundial. Que é um tema que me fascina. Então, voltando ao ponto. Eu comprei todos num leilão só. E vocês não vão acreditar. Eu paguei 13 dólares com frete, tá? Então é isso mesmo. São três... São seis jogos por 13 dólares. Então, o Ebay, cara, você consegue coisas assim fenomenais. É uma pena esse dólar hoje, né? Final de Fevereiro, né? Não, hoje, na verdade, dia 1º de Março. Esse dólar tá tão alto. Então, faz com que a gente acabe segurando um pouco. Mas vamos lá. Vamos voltar ao vídeo aqui. Então, um desses jogos que eu queria era o Middle of Honor Rising Sun. Tá? FPS tradicional, Segunda Guerra Mundial. Esses jogos, tirando um jogo, estão todos completos. Tá? Então, capa, CD, jogo, lógico, mídia e manual. Tirando um dos jogos, tá? Então, não vou ficar abrindo todos, não. Então, Middle of Honor Rising Sun. No mesmo lote, esse aqui foi um dos jogos, assim, cara, que eu... Na época, me fez, inclusive, comprar no PlayStation 2, né? Aqui no Camelódromo, quem conhece. Ficava mostrando esse jogo direto, que é o Middle of Honor Frontline. Então, na época, eu ainda tinha um PlayStation 1. Quando eu vi esse jogo aqui, eu falei, cara, eu preciso comprar um PlayStation 2. Que, realmente, na época, era de cair o queixo de gráficos. A primeira fase era você desembarcando na Normandia, saindo do barco, cara, e tomando tiro de tudo que é lado dos alemães. Então, era fascinante da migração de geração. Então, foi outro jogo aí também, Middle of Honor Frontline. Um outro jogo também de tiro. Pra minha felicidade, esse lote tinha muito jogo de tiro, FPS, de Segunda Guerra Mundial. Call of Duty, Final Shower. Então, outro jogo também de Segunda Guerra Mundial. Aí, aqui, já não é mais de Segunda Guerra Mundial, mas também estava no lote, que é o Deus Ex The Conspiracy. Tá? Então, tem gente que idolatra esse jogo aqui. Não esse jogo, a série. Deus Ex. Cara, eu joguei no PlayStation 3, zerei. Esqueci o nome agora do nome, do jogo. Deixa eu colar aqui. Vê se eu acho. Só um minuto. Deus Ex e Realness Revolution, achei. Eu zerei. E não foi um jogo que me fascinou, não, tá? No PlayStation 3. Então, assim, é uma série que eu achei legal, mas não me curtiu. Não curti como tanta gente curte, não, tá? Uma série baseada em ficção científica, etc. Mas, esse também veio no lote. Esse aqui, pra mim, foi demais, cara. Eu nem queria isso tudo, não. Vou explicar por quê. Socom e US Naves. Esse aqui, dizem que é um dos melhores jogos de shooter de terceira pessoa no PlayStation 2. Mas, por que eu não queria isso tudo? Aqui veio a edição ilimitada. Olha o tamanho do box. Então, é um box que está ocupando muito espaço na minha prateleira. Eu fiz aí, recentemente, pra vocês o Game Room. Então, está ocupando muito espaço. Então, por que que é esse tamanho todo? Que ele vem com um jogo. Aqui, ó. Normal. É um box de DVD normal. E ele vem... Eu não vou tirar, não, gente. Eu vou só tentar mostrar pra vocês. Ele vem com o headphone original com fio do jogo. Esse jogo era um jogo que, no PlayStation 2, você já tentava se comunicar com o seu time. Você jogava ele em multiplayer e você se comunicava com a sua equipe. Então, aonde eu comprei, por esses 13 dólares, ele veio toda a caixa no formato original. Pô, fanático, que besteira. Você está dizendo de espaço. Legal pra caramba ter essa edição de colecionador, digamos assim. É, é legal. Mas, eu estou optando mais hoje em dia por espaço do que qualquer outra coisa. Mas, também, não sou louco. Não vou me desfazer do kit completo. Vou deixar ele do jeito que vem. E o último jogo, que veio no lote, esse último jogo, foi o jogo que não veio completo. É um jogo que eu curti muito. No PlayStation 3, eu já joguei no PlayStation 2 outros jogos dele. Porque ele é um jogo que, assim, meio que revolucionou o conceito de bullet time. Que é o Max Payne. Eu joguei o Max Payne 3 no PlayStation 3. Adorei. Esse aqui, eu não me recordo de ter zerado. Eu joguei no PlayStation 2, mas eu não me recordo de ter zerado. Na época, eu ainda jogava muitos jogos no PlayStation 2. Como, vamos lá, tampem os ouvidos do meu PlayStation 2 ainda... Eu tinha muitos jogos alternativos, digamos assim. Eu trocava muitos jogos com uma facilidade muito grande. Hoje, eu tendo a jogar sempre os jogos até o final. Então, o Max Payne também veio no lote. Como eu comentei, esse foi o único jogo que não veio completo. Veio sem manual. O que eu comecei a reparar, fazer um porém aqui no eBay. Grande parte dos lotes de PlayStation 2, eles não vêm completo. Não vêm. Então, assim, se você quer um jogo específico, tem que comprar aquele jogo. Aí você acha completo. Lote é muito difícil. Todos os jogos virem completos. Então, assim, eu não sei se eu vou continuar esquentando a minha cabeça com isso. Não, o jogo não está completo. Porque tem alguns jogos de PlayStation 2 que eu ainda quero ter. Lote é a melhor condição financeira. Todos esses jogos eu paguei 13 dólares. E eu não sei se eu vou ficar me importando. Ah, vem completo, não vem. Talvez eu vou me optar mais pela caixa, a capa e o jogo. Então, esses foram todos os jogos de PlayStation 2 que eu adquiri esse mês. Bom, pulamos, assim, as gerações mais antigas. Eu só comprei jogo de PSP e PlayStation 2. Então, vamos para a geração anterior. Xbox 360. Esse mês só foi um jogo de Xbox 360. Que até onde eu sei é exclusivo. Mas vamos lá. Exclusivo, sempre que eu digo, eu não falo... Eu não penso em PC. Eu penso só em console. Apesar de eu achar que esse jogo aqui é exclusivo mesmo. Que nem em PC tem. Principalmente porque ele tem aquele Only on Xbox 360. Que jogo é esse? É o 99 Nights. N3. 99 Nights basicamente é um jogo de ação. Onde tem diversos inimigos envolvidos. É meio que como se fosse uma série Dynasty Warriors. Não é exatamente um Dynasty Warriors. Mas é parecido nesse sentido de quantidade de inimigos na tela que você tem que matar. Então, esse foi o único jogo para Xbox 360 que eu adquiri esse mês. Agora vamos para o PlayStation 3. Esse jogo eu já mostrei para vocês. Que eu recebi na Play Asia esse mês. Que é o Drakengard 3. Então, conforme eu falei no vídeo. Eu não tenho muito detalhe desse jogo. Mas o canal que eu acompanho do Dustin Crazy. O cara paga mó pau para essa série. Ele fala bem demais. E é um cara que eu confio como gamer. Então, eu resolvi adquirir uma promoção da Play Asia. Então, é um jogo que começou no PlayStation 1. Drakengard 1 e 2. Desculpa. No PlayStation 2. Drakengard 1 e 2 no PlayStation 2. Então, acho que é um RPG de ação. Drakengard 3. Os três próximos jogos eu também mostrei para vocês. Chegaram na GameCore depois de quase sete meses. Ou pouco mais de sete meses. Que foi em julho do ano passado. Então, julho. Seis. Foram quase oito meses, na verdade. Então, Doom 3. Shooter, primeira pessoa, tradicional. Dark Void. Um dos primeiros jogos dessa geração. Onde, basicamente... Não tinha aquele filme aqui no Brasil, Rocketeer? Então, é basicamente um Rocketeer. Você tem um foguete nas costas e você vai voando. E o último jogo que veio junto foi Pen. Que, basicamente, é um jogo que na região americana ele só tem para download na PSN. Então, alguns jogos em mídia física só são lançados na Europa. Então, eu tive que comprar na GameCore. Eu não gosto de ter mídia digital. Já falei isso algumas vezes. Então, eu como colecionador gosto de segurar, ver a caixa, ver tudo, ver o manual. Então, esse jogo também... Eu estava querendo muito na minha coleção porque eu sabia que tinha ele em versão europeia. Então, esses foram os três jogos que eu também já tinha mostrado para vocês que vieram da GameCore. E o último jogo de PlayStation 3 esse mês também é um RPG. É uma continuação de um RPG. É uma série tradicional, não só no PlayStation 3, que é a série Tales. E o jogo é Tales of Exilia 2. Tales of Exilia 2 é uma continuação direta do Tales of Exilia. que eu ainda não joguei. Então, eu não posso jogar esse jogo aqui ainda tão cedo. Então, o que eu já ouvi de alguns comentários? Que o Tales of Exilia 1 é fenomenal, é fantástico. E que quando acaba o jogo, as pessoas ficam querendo mais. Então, que o Tales of Exilia 2, ela te dá esse gostinho a mais. Porque é muito igual, digamos assim, ao Tales of Exilia 1. São os mesmos personagens, é uma continuação da história. Então, esse é o lado bom. Qual é o lado ruim? Essa mesma história. Quem quiser ver coisas diferentes no Tales of Exilia 2, não tem. Dizem que não tem. Então, por RPG, você jogar horas e horas, tem gente que não consegue encarar Tales of Exilia 2 direto como continuação. Bom, então, eu tô fazendo assim, até um spoiler de tudo que eu já li, já ouvi. Porque, como eu disse, eu nunca nem joguei Tales of Exilia 1. Então, tenho que jogar pra um dia encarar esse aqui. Esse jogo eu peguei uma promoção na Amazon. Ele me custou 18 dólares. E eu mandei pro Brasil via Chipito, tá? Então, eu sei que eu não tô falando isso em todos os jogos, mas às vezes alguns de vocês me perguntam. E aí, quanto foi? Como é que você trouxe? Então, esse especificamente foi assim. Foi 18 na Amazon. E mandei pro Chipito e trouxe via Chipito pro Brasil. Bom, a gente já passou PSP, Playstation 2, Xbox 360, Playstation 3. Agora, são os portáteis da geração atual. Então, eu vou começar pelo Vita. Esse jogo aqui, eu tava muito afim. Porque ele é um jogo que, basicamente, só foi lançado no Oriente. Tá? Só foi lançado no Japão, etc. E a GameStop, pra quem não sabe, a GameStop é uma cadeia de lojas de videogames nos Estados Unidos. Uma cadeia famosíssima, que tem nos Estados Unidos inteiro. Parece que em toda esquina tem essa loja. Pra nossa felicidade. Quem nunca foi nos Estados Unidos, se um dia tiver a oportunidade de ir, não pode deixar de ir nessa loja. GameStop. Essa loja é um paraíso, tá? Ela só não tem jogos retrô. Não tem Playstation 1, nem Playstation 2 tem mais. Mas, cara, plataforma atual, geração anterior, é um paraíso. Essa loja é bom demais pra se comprar jogos usados. Então, esse jogo, voltando ao assunto, a GameStop, GameStop, ela levou para... Na verdade, ela trouxe para o Ocidente, ela levou para os Estados Unidos, com legenda em inglês, etc, etc. Então, só foi vendido pela GameStop. Que jogo é esse? Depois eu conto como eu comprei o meu. Tales of Hearts are... Então, um novo jogo da série Tales. Então, como é que eu comprei o meu? Cara, nos Estados Unidos é o seguinte. Videogame é um comércio total, não só das lojas, como usuários. Você vê vídeos assim no YouTube, os caras vão, compram jogos em feira, vão na casa das pessoas. Existe lá o tal de Garage Sales, que é venda... A pessoa abre a sua garagem na casa e vende um monte de itens que ele não quer mais. Então, bota um monte de jogo usado. Então, cara, ninguém compra jogo por um dólar, cinquenta centos, várias vezes. E o cara faz o quê? Em vez de ser para uso dele, colecionador, ele revende. Tá? Então, é uma puta de uma sacanagem, entre aspas, né? Porque quem quer comprar para uso próprio, fica sem. Mas é um mercado. Nos Estados Unidos é um mercadão fazer isso. Então, como é que eu comprei o meu? Alguém que comprou na GameStop, vendeu no eBay. Então, eu comprei de um usuário do eBay. Eu não paguei tão mais caro, não. Acho que na GameStop era trinta e sete dólares. Como foi um leilão, eu acabei ganhando por quarenta. Trinta e nove. Trinta e nove ou quarenta? Agora eu não... Vamos dizer quarenta. Então, eu comprei por quarenta dólares. Então, não é um jogo barato, mas é um jogo assim que... para, entre aspas, dificuldade que é a de se ter e a série que é, vale muito a pena. E eu, fanático, já falei isso várias vezes. Eu adoro. Já falei até nesse vídeo. Eu adoro RPG. Então, eu tenho a oportunidade de jogar um jogo da série Tales, que para mim é uma série foda. No meu Vita, cara, valeu muito a pena. Foi os quarenta dólares muito bem pagos. Então, Tales of the Arts A para o Vita, exclusivo do Vita, tá? Esse é exclusivo do Vita. Esse outro jogo aqui é um FPS que eu tenho no Playstation 3. Eu não joguei ainda no Playstation 3 e comprei no Vita, que é o Borderlands 2. Por que que eu comprei no Vita? Primeiro que esse aqui é um port que fizeram do console que dizem que está muito bem feito. Que a jogabilidade de FPS no Vita está muito legal. Então, só por isso, e como eu não joguei ainda Borderlands 2, eu já falei, opa, pô, legal se ter. E foi uma promoção na Amazon. Cara, a Amazon é o seguinte, eu tenho lá a minha wishlist, que é a minha lista de desejos, enorme. Ela tem mais de 150 itens na minha lista. E eu deixo lá. E eu agora, como eu sou assinante do Chipito, de tempos em tempos eu dou uma olhada para ver se tem promoção. E às vezes os jogos ou outras coisas que ficam na minha lista, não é só jogo, entram numa promoção, cara, que só a Amazon consegue fazer. Por causa do volume que ela adquire para revender. Então, cara, esse jogo eu paguei R$14,99. R$15,00 nesse jogo. Então, quando eu vi, ela já estava na minha lista, esse jogo. Mesmo assim, sem ter muita pretensão de adquirir porque eu já tinha no PlayStation 3. Mas quando eu vi por esse valor, falei, eu tenho que comprar. E aí, Borderlands 2, hoje está em minha coleção. Veio via Chipito. Mais um jogo de Vita, que esse eu, sinceramente, eu não sei falar muito, não, assim, sobre o jogo. Eu sei que ele foi lançado tanto para a Vita quanto para a console, que é o X-Blade Cold Embry. Eu só sei meio que é um jogo baseado em novel, né? É tipo o cartoon, os personagens. Mas eu não vou me prolongar aqui, não, porque, sinceramente, eu não sei falar muito desse jogo. Ah, Fanatic, por que comprou? Porque eu também comprei na promoção da Amazon, que estava R$15,00 também. E aí, eu não deixei passar. Então, adquiri também mais um jogo para a minha coleção de PlayStation Vita. Agora são os jogos também para 3DS, Nintendo 3DS. Nesse mês, eu adquiri dois jogos para a Nintendo 3DS. Um desses jogos foi o Spider-Man, Edge of Time. Esse é um jogo que existe para diversas plataformas. Esse jogo tem em muitas plataformas. Então, eu resolvi adquirir no portátil para ter pelo menos um jogo do Homem-Aranha no portátil. Eu não tinha nenhum ainda. Eu não tinha tido a oportunidade de jogar no portátil para saber como é. Então, esse jogo aqui, basicamente, é uma história que se passa em dois momentos diferentes. Por isso, Edge of Time, que é um buraco no tempo, digamos assim. Então, é o Homem-Aranha atual e é o Homem-Aranha de 2099, se eu não me engano. É o Homem-Aranha do futuro. Então, o jogo vai intercalando entre esses dois Homem-Aranhas. Então, eu curto bastante o Homem-Aranha. Quem não curte, acho que todo mundo curte. É um jogo que falaram que, sei lá, alguns dizem bem, alguns dizem mal. Que não é um jogo fenomenal, mas eu resolvi o ter em minha coleção. E o último jogo de Nintendo 3DS foi o Epic Mickey Power of Illusion. Esse jogo aqui é engraçado. Eu vou contar uma história engraçada. Eu já zerei o Epic Mickey Power of Illusion 2, a Power of 2, do Playstation 3. Eu zerei esse jogo, porque foi um jogo que eu comprei para as minhas filhas. Uma das minhas filhas começou a jogar e ela simplesmente desistiu, né? Criança, leva o jogo até o fim. E eu, o Power of Illusion 2, eu falei, não, eu tenho que jogar esse jogo até o final, até zerar. É um jogo que eu achei bem chato. Eu só estava curtindo jogar com a minha filha. A partir do momento que ela parou de jogar, eu achei um jogo bem chato. Que foi assim, um puta de um sofrimento eu jogar até o final. Foi um puta de um sofrimento. Mas eu zerei o jogo no Playstation 3. Fanático, você é muito doido, então eu não entendo. Por que você comprou um? Aí esse jogo estava numa promoção, também na Amazon. E aí eu comecei a falar, cara, será que é o mesmo estilo do Power of Illusion 2? A Power of 2? E para mim a surpresa não é. Esse aqui é mais um jogo de plataforma do Mickey, onde muitas pessoas estão falando muito bem desse jogo aqui. Estão falando que é um jogo lindíssimo de plataforma, como se fosse aquele Mickey... Poxa, eu não vou lembrar agora, que ficou até disponível na PSN um tempo atrás, que veio de Mega Drive e etc. O remake dele de PSN ficou disponível. Então eles dizem que é um jogo belíssimo do Mickey de plataforma. Ah, eu não deixei passar. É um jogo que eu estou muito interessado em jogar, assim... Não sei se eu vou jogar tão rápido, porque o meu backlog está muito grande. Mas é um jogo que eu quero jogar rápido, digamos assim. Vamos ver se eu consigo. Então, Epic Mickey, Power of Illusion, Nintendo 3DS. Bom, finalmente chegamos aos jogos de plataforma atual. A gente passou, só recapitulando, PSP, PS2, Xbox 360, Playstation 3, Vita, Nintendo 3DS. Então para a plataforma atual, eu só comprei jogo esse mês para o Playstation 4. Eu não tenho jogo de Xbox One. Mas em compensação, é o jogo que eu mais adquiri jogo para o Playstation 4. Esse mês eu adquiri 10 jogos de Playstation 4. Isso mesmo, 10 jogos. E olha, fiquem atentos aí no canal, porque eu comprei bastante jogo também na Black Friday, em novembro, na Amazon. Olha quanto tempo. E esses jogos eu não tinha mandado ainda para o Brasil, por uma série de fatores. Então, já mandei para o Brasil. Então, os jogos estão a caminho. Vão chegar aí. Estou torcendo para chegar em março para eu mostrar para vocês. Eu acho que vai chegar em março, sim. Porque como já está vindo para o Brasil, nunca demorou mais de 30 dias. Então, no mês que vem, vão ter novos jogos para o Playstation 4. E no mês que vem, vão ter alguns jogos clássicos, como, vou fazer spoiler do vídeo, como o Diablo 3, por exemplo. Eu já comprei, já está a caminho. Então, voltando a esse mês, esse mês eu tenho 10 jogos de Playstation 4. Alguns jogos que eu também estava muito afim e consegui em promoções boas de Amazon ou de algum outro lugar, que eu vou mostrar aqui para vocês. Os dois primeiros jogos eu vou passar rápido, porque eu comprei esse mês e eu zerei esse mês. Os jogos chegaram assim muito no início de fevereiro e como eu ainda estava de férias, eu peguei e zerei logo. Então, um deles é o Coffee Dury, Advance do Warfare. Quem quiser mais detalhes, por favor, veja os jogos finalizados desse mês. E o outro foi The Walking Dead, Scissors 2. Mesma situação. Quem quiser mais detalhes, por favor, veja o outro vídeo, os jogos finalizados do mês. Aí, vamos começar com os jogos que eu não mostrei para vocês, porque muitos jogos eu recebo de chipito, recebo um jogo só, aí acabo, sabe, abrindo o rabo, acabo não mostrando para vocês, tá? Então, me perdoem, mas não são todos os jogos que eu faço o unboxing que eu mostro para vocês. Então, isso é legal também, que dá um Q de surpresa para esse vídeo, jogos finalizados no final do mês. Então, um dos jogos, um clássico, que eu já estava jogando muito a demo, né? Então, eu curto bastante essa série de futebol, eu curto mais que FIFA, então, isso é pessoal, é a minha opinião, que é PES 2015. PES 2015, cara, estava até, ainda recentemente, 60 dólares na Amazon, 60 dólares. Como eu falei, esse é o macete, tenha uma wish list e acompanhe a sua wish list, sua lista de desejos na Amazon. Teve um belo dia, eu nas férias, viajando, eu consultei a internet, assim, rápido, do tablet, e ele tinha caído para 40 dólares. E aí, eu pensei duas vezes, pum, comprei, 40 dólares. Aí, no dia seguinte, eu entrei de novo, eu acho que foi algum erro da Amazon, ele já estava a 58 dólares de novo, tá? Então, é uma pequena história. Então, PES 2015, esse é um jogo que eu não estou jogando tanto ainda, até porque eu estava jogando Dragon Age Inquisition. É um jogo que eu também não quero parar todos os meus jogos e jogar ele, porque no passado era o seguinte, eu recebi um jogo PES, eu parava de jogar qualquer jogo que eu estava jogando e ficava horas e horas jogando PES. Eu entrava na Master League, criava um time, porra, mais de 100 horas de jogo e eu não jogava mais nenhum. Eu não quero fazer isso, não, tá? Eu quero, vou sim jogar, mas vou jogar numa frequência menor. Gostei, gráfico está lindíssimo, mas vou jogar numa frequência menor porque eu quero jogar meus outros jogos também. E infelizmente, para quem é gamer sabe, falta tempo para a gente. PES 2015. Cara, um outro jogo também que eu consegui na promoção de 39 também na Amazon, e eu estava muito afim. É um jogo que eu já zerei no Playstation 3. O jogo é foda, é fodasco, que é o GTA V. Pô, fanático, você já zerou esse jogo e comprou novamente? Sim. Por quê? Esse aqui eu vou ser muito sincero. Eu comprei por dois motivos. O motivo principal, a Rockstar, ele criou toda a campanha do jogo, ela pode ser jogada em primeira pessoa. GTA é tradicional, quem sabe é terceira pessoa. Então aqui eu posso jogar como se fosse uma FPS, quando eu estiver com arma, e eu posso usar os veículos, avião, helicóptero, e a visão é de primeira pessoa. Quem já está jogando na internet, diz, perdão, que mudou totalmente a maneira de jogar no jogo. Então esse foi o motivo principal que eu comprei. Jogar esse jogo todo novamente em primeira pessoa. Eu não vou jogar a campanha mais em terceira pessoa. E eu vou jogar sim a campanha toda novamente desse jogo. Apesar de ter zerado, se eu não me engano, foi em dezembro de 2013, o outro, eu quero zerar esse aqui também. E o outro motivo é o seguinte, quem sabe GTA, esse é um jogo de mundo aberto. Acabou que no Playstation 3, depois de eu ter zerado, eu não curti muita coisa, nele. Eu não fiquei pegando avião, roubando avião, pegando helicóptero. Eu quero fazer isso nesse. É um jogo que nem Dragon Age de Inquisition. Que eu vou zerar, e vira e mexe, é um jogo que eu vou pegar de bobeira, tomando uma cervejinha. Porra, vamos lá, vou jogar aqui, vou pegar um avião, e vou fazer uma barbaridade. Tomo minha cervejinha, faço uma barbaridade. No Playstation 4. Então foi pra isso que eu adquiri GTA 5, Playstation 4. Um jogo que eu sou totalmente viciado, adoro, sempre gostei, é jogo de sinuca, no videogame. Então eu comprei PiruPu para Playstation 4. É um jogo que também foi disponibilizado inicialmente na PSN, depois lançaram em mídia física. Então, comprei pra minha aquisição. Cara, adoro sinuca, curto muito. Um outro jogo que também foi disponibilizado na PSN, eu até baixei como usuário PSN Plus, não cheguei a jogar, e eu vi que tinha sido lançado em mídia física, e resolvi adquirir pra tê-lo fisicamente na minha coleção, é Stick It to the Man. Então pra quem é usuário Playstation Plus já há algum tempo e tem Playstation 4, provavelmente já jogou esse jogo, pelo menos, igual a mim, já baixou, pode ser que não tenha jogado. Então eu consegui na Amazon por 15 dólares, esse jogo, versão física, resolvi adquirir pra tê-lo fisicamente na minha coleção. Cara, um outro estilo de jogo que eu também gosto muito, é Pinball. já mostrei pra vocês, uma vez eu comprei um watch no Playstation 1, então esse jogo aqui, Pinball Arcade, eu tava só esperando baixar o preço. Esse foi um jogo que ele foi lançado por 40 dólares, tá? E ele tava na minha lista de desejos da Amazon, eu só esperando baixar o preço pra comprar, e ele até que enfim, ele caiu pra 19 dólares, então quando ele caiu pra 19 dólares, eu resolvi adquirir. Então dizem que as mesas no Playstation 4 estão lindíssimas, assim, eu ainda não abri, chegou muito jogo assim, agora, no final do mês, então eu ainda não consegui nem abrir, nem aproveitar, por exemplo, o Sinuca que eu já mostrei e esse Pinball, são jogos assim que também é pra eu jogar ou ouvindo uma musiquinha, ou tomando a minha cerveja, mas eu não tive tempo ainda pra isso, tá? Então, Pinball Arcade, acho que ele vem com 22 músicas aqui, 22, perdão, mesas, e você pode baixar novas mesas, mas aí tem que pagar, eu não devo fazer isso não, vou ficar com as 22 que tem aqui, tá? Se alguém depois se interessar e ver um gameplay, ou desse, ou do Sinuca, tal, comentem, porque esses são jogos assim que não são jogos que eu vou jogar até o fim, são jogos pra partida curta mesmo, né? Então comentem aí que eu posto gameplay pra vocês sem problema nenhum, tá? Eu abro, mostro o gameplay e posto no canal aí pra vocês terem curiosidade de ver também. Apesar de já terem vários vídeos no YouTube, é só procurar que acha, mas não custa nada. Beleza. Mais um jogo que foi lançado originalmente na PSN em capítulos, também um jogo da Telltale Games, que eu já zerei ele inteiro, mas resolvi comprar pra ter mídia física, que é The Wolf Among Us. The Wolf Among Us também é um estilo de jogo da Telltale Games de ponto e clique, onde tem ações e reações diferentes. Esse aqui basicamente é baseado num livro de contos, onde você tem os personagens de fábulas que estão vivendo no mundo real e você é um detetive que é o obo, por isso The Wolf, que é lobo em inglês, e acontece uma série de assassinatos e você é responsável por desvendar esses assassinatos. Então, cara, muito legal. Esse aqui, como eu já zerei, eu vou jogar novamente no futuro pra fazer as coisas de maneiras diferentes. Mas eu acho que esse aqui não vai ser no futuro próximo, não. Esse aqui eu comprei mais pra ter em minha coleção como mídia física. Vamos lá, gente, pra quem aguentou até aqui, o vídeo está acabando, faltam apenas mais dois jogos, prometo que vou tentar ser rápido. Então, o outro jogo pra Playstation 4 é o Shadow Warrior. Shadow Warrior é um jogo original de Playstation 2, que ele foi refeito para Playstation 4. Foi melhorada a jogabilidade, gráficos, logo, lógico, se não, não tinha sentido nenhum. Então, é um jogo de FPS, onde você, eu não sei bem a história, exatamente, mas é um jogo de FPS, refeito, remake, de Playstation 2. Então, não vou entrar em mais detalhes. Shadow Warrior, também comprei na Amazon, ele entrou numa promoção que ele caiu para 22 dólares, então eu, pum, mandei bala. E o último jogo que eu adquiri esse mês para Playstation 4, eu já comentei algumas vezes também no canal que eu curto moto. Eu gosto de moto na vida real. Então, quando tem jogo de moto, eu acabo me interessando também. Não jogo de moto, de corrida, tipo aqueles SPK. Eu gosto, mas aí não é meu estilo. Eu gosto é quando é na rua, tem estilo de moto custom, que são aquelas maiores, que é o estilo de moto que eu mais gosto. Então, esse jogo foi lançado por 30 dólares, 29,99, e eu comprei no dia do lançamento, que é o Motorcycle Club. Motorcycle Club, você habilita motos reais, então você tem moto trial, custom, e se eu não me engano, de corrida. E você, durante a jogatina em pi, assim que eu gosto, eu não gosto em autódromo. Por isso que eu falei do SBK, eu gosto você na paisagem, você numa estrada, então eu gosto dos jogos assim. E esse, nesse sentido, é você numa estrada, que você sempre, cada vez que você vai correr, você escolhe três motos. E você, durante a corrida, você alterna entre essas três motos, da maneira que você quiser. Então, não é um jogo que tende, assim, para a realidade não, pelo que eu vi. É meio uma corrida mesmo de moto, onde você usa turbo. Então, assim, para quem não sabe, turbo em carro você até usa. Turbo e moto, você não usa muito não, não existe muito esse conceito, porque, cara, a moto é você ali, né, são duas rodas, o perigo é maior. Então, usar turbo numa estrada, eu nunca ouvi falar. E as motos já são bem, né, você pega aí uma moto, uma ninja, por exemplo, uma ninja Kawasaki, ou uma Kawasaki, uma Hayabusa, tem diversos tipos de moto, né, ou até uma Harley Days, se livrar dessa moto, essa moto, ela já, já corre bastante. Então, eu resolvi comprar por esse estilo, que eu falei, não tive tempo de botar. É um jogo também que eu vou jogar não com pretensão de chegar ao fim, é um jogo que eu vou colocar para curtir bastante. Então, aproveitando esse tópico, vai ser lançado um jogo que eu também vou comprar de moto, chamado Ride. Esse sim, me parece que vai ser um jogo mais voltado à realidade, mas realidade, como eu falei, não no autônomo, e sim você em pistas e reais, tá? Você correndo em estrada. Então, Motorcycle Club. Então, galera, esses foram todos os 29 jogos que eu adquiri esse mês. Como eu falei, quem curte geração atual Playstation 4? Fica antenado aí no canal, tá? Mês que vem vou receber mais novos jogos. Quais jogos que vocês adquiriram esse mês? Façam os comentários aí, comentem também o que vocês acharam desses jogos que eu adquiri. Como sempre, obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, abraço!